Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui só trazer uma notícia breve pra vocês aí Creio que uma excelente notícia, gente Graças a Deus tô conseguindo dar meus primeiros passos aí Sem o auxílio disso aqui E das muletas também, gente Se Deus quiser, logo a gente tá de volta aí Espero nunca mais precisar disso aqui Isso aqui me ajudou muito, gente Me ajudou muito, mas Se Deus quiser, nunca mais vou precisar disso aqui Então eu quero deixar meu muito obrigado A cada um de vocês que rezou por mim aí Pela minha melhora aí, gente Muita gente nos comentários dos vídeos aí Rezando por mim, desejando melhoras aí Então eu quero agradecer a cada um de vocês E se Deus quiser Em breve a gente retorna aí Já estamos conseguindo caminhar devagarinho aí, gente Ainda com todo o cuidado aqui, né? Pra não forçar muito o pé também Que eu comecei a andar ali um pouquinho Já começou a doer Então Os primeiros passos da minha recuperação aí Beleza? Só um recadinho rápido pra vocês aí Até mais Abraço a cada um de vocês que torceu por mim Em breve estamos no mato fazendo vídeo pra vocês aí, gente Até mais E aí E aí